E que hoje sempre ia agarrar a gente que vai passando e a todos vocês no bar Essa turma é popular que também são brilhando Na praça dessa cidade já tem gente nos gravando E a calhágua de bonita que todo mundo acredita Todo ano tá passando Alec já tá se embriagando com uma dose de cachaça Amanhã liga pra mim, vai dizer que tá de ressaca E aqui vou completando Sinto Deus me inspirando Abraça você na praça Ei, deixei de tomar cachaça e vou dizer o resultado Quando eu era maluco, vivi com a planta Mas quando cuidem da vida já falo que a gente já foi Que mulher sou curado Dizeria que eu vou Oh rapaz, tudo bom filho? Fala garoto Oh rapaz Opa Fala garoto Opa É isso. Você sabe o que é isso, Ademir? E ele? Ele coloca debaixo É o pé É, chama da ferradura, né? Ferradura, é É aqui, filma aqui, filma aqui Chega! Serraria, vice! Serraria, vice! Serraria, vice! Olha que nada, ok Muito cavalo, cara É Estão filmando, eu estou deixando para você É para você filmar, pô É porque eu estava fazendo o serviço, mando atenção aí É? Mando atenção no inversor Eu mando para tu Fala, garoto! Beleza! Oh, rapaz! Bata a mão, lança atrás Bata a mão, ela está ne offerings Bata a mão, gordura, filma, Criando de